Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas do Lura, tô aqui com a minha 023 hoje porque eu quero fazer esse vídeo porque tem muita gente sofrendo com a visada dessa arma, tá? Essa arma aqui quem tem sabe que todo tiro que a gente efetua, né? Antes de pegar costume com ela, ele sai baixo, baixo, baixo. Mas por que isso? Por causa desse ressalto, desse calom, tá? A gente tá acostumado com as armas antigas, tá? Lembrando que a arma tá fria e eu tô num local controlado. As armas antigas, elas... Foi mal. As armas antigas, elas tinham uma bitola de cano só, praticamente reto ou cônico. Não tinha esse desnível aqui, tá? E é isso aqui que faz a gente atirar baixo, porque a gente tá acostumado com uma visada... Deixa eu botar lá, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não vão. Tipo assim, ó. Só vendo o pontinho lá na frente, tá vendo? Sem ver o cano. E nessa arma não funciona assim. Eu vou efetuar um disparo. Chumbo 3, calibre 20. Pra vocês verem. Bem como antigamente. Só vendo o pontinho lá na frente, tá? Sem ver cano. Vamos lá. Pista quente. Lembrando, centro da massa, tá? Calbré do peito. Extrator, deixa eu puxar o óvulo. Olha só pra vocês terem uma noção. Fazendo a visada aqui, olha onde é que pegou o tiro. Cara, é quase, quase um palmo pra baixo, tá? O brei aqui, dispersão de balinhos aqui. Cara, isso é... Porra, é absurdo. Olha aqui. Vocês estão vendo aonde pegou o tiro? Justamente por quê? Porque eu tô fazendo a minha visada na arma Dessa forma aqui. Bem rente. Só vendo a pontinha lá na frente. Que é o que a gente faz quando a gente tem uma arma Que tem uma varilha serrilhada em cima. Basicamente. Porém, nessa arma aqui, a gente tem que fazer o quê? Deixa eu alinhar aqui. Assim. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que ver o cano da minha arma. Tá? E... Deixa eu botar aqui. Cacete. Ó. Eu tenho que fazer essa visada aqui, ó. Entendeu? Vendo o cano e botando a minha mira embaixo do alvo. Agora eu vou botar na mesma distância E vou fazer um tiro lá na cabeça. Pra vocês verem. Mesmo cartucho. Não. Esse aqui é de 3T. Deixa eu pegar outro aqui. Fechei. Agora eu vou fazer aquela visada vendo o cano, tá? Jogando a minha arma pra cima. Isso que tem que ser feito nessas espingardas. Então vocês vão poder notar que eu vou tacar a arma um pouquinho mais levantada. Ó. Pista quente. Deixa eu puxar lá agora. Minha arma não tá extraindo porque tá suja, tá? Não limpei ainda. Olha só. Mudei a visada pegando o cano, tá? Na minha visada eu fiz isso. Eu inclinei o cano. E eu coloquei o pontinho lá, o bolinho lá na frente. Entendeu? E olha aqui onde é que pegou o tiro. Exatamente onde eu mirei que foi na cabeça. Agora se vocês compararem com esse aqui, de baixo, eu mirei aqui. Olha o tanto que ele pegou pra baixo. Então, pessoal, é isso que vocês tem que fazer nessa arma, tá? Quem tem dúvida. Jamais fazer a visada, uma visada colada, tá? Dessa forma, vendo só o pontinho lá na frente. Não, tem que fazer a visada assim. Vendo a ponta do cano e até metade do cano junto. Fez essa visada, colocou no alvo, puxou o dedo, é alvo. Fez a visada colada, tá? Uma visada bem fininha. Dessa forma aqui, vendo só o bolinho, o tiro vai sair baixo. Então, eu acho que é isso. Mata dúvida da galera. Tá aí. Mais um vídeo com a 023, matando uma dúvida. E, alemão, esse vídeo é pra ti. Porque tu me encheu o saco um monte pra eu fazer esse vídeo. Então, esse vídeo é pra ti. Se tu não assistir, eu vou te achar, vou te dar uma camassada de pau. Tá aí como atira com a 023, tá? Não faz uma mira fina vendo só o bolinho. Tem que ver o cano e tem que levantar um pouco. Falou, galera. Se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like que me ajuda bastante. Como sempre, tamo junto. É nóis. E até o próximo.